A senhora presidente Ariane Daniele de Ligifreitas, a todos que nos prestigiam pela TVL, em especial a suplente Blenda Correia, que está nos prestigiando aqui, venho falar sobre as tradições culturais em Blumenau. Em Blumenau, a Oktoberfest surgiu em 1984, o ano em que ocorreu uma grande enchente que assolou o vale e a cidade em particular. Essa festa foi organizada para alegrar a população, que após a calamidade tentava reorganizar a vida. No entanto, mesmo sendo um evento alegre, a Oktoberfest de Blumenau é também um negócio que atrai várias cervejarias, lota hotéis, restaurantes, mobiliza músicos, cooperativas bancárias, comunicadores variados. Em uma complexa cadeia produtiva, incentivada pelo poder público, mas com os benefícios repassados para os setores da iniciativa privada. Agora, irei expor algumas estatísticas da Oktoberfest. Na primeira edição, em 1984, o público foi de 102 mil pessoas e 103 mil litros de chope. Na 30ª edição da Oktoberfest, em 2015, o público foi de 473.196 pessoas e 599.522 litros de chope. O total de 32 anos de público foi de 20.284.817 pessoas e 14.053.645.645,2 litros de chope. Uma curiosidade, que foi antes de ocorrer a enchente, em 1982 e 1983, já havia a promessa e o planejamento para a realização desta festa, prometida pelo prefeito em exercício do povo, ex-prefeito Daltons do Reis. Só que, com os contratempos, o mesmo prefeito não conseguia realizar as festas após a calamidade ocorrida. Consagrada como a segunda maior festa alemã do mundo, veio na esteira da rainha de todas as festas da cerveja, a Oktoberfest Munique da Alemanha, que deu seus primeiros passos em 1810, no casamento do rei Luiz I, da Baia e Vera, com a princesa Tereza da Saxônia. Referências desse discurso foi a revista História Catarina e o site www.guia-da-octoberfest.com. Obrigada pela atenção de todos.